Quem me chamou Pra retornar E enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde Sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Você verá que a história não tem fim Você verá que é mesmo assim Você verá que é mesmo Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah